E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou em mais um vídeo top aqui, top DNX né rapaziada Padrão de qualidade DNX, pra trazer um vídeo muito top pros senhores Que é um vídeo de como ganhar skins de CSGO de graça Aí pra você tá jogando o seu CSGO com seus amigos, mostrando as skins pros amigos, etc né rapaziada E é o seguinte, clã, em todos os vídeos de como ganhar skins de CSGO Eu tento passar pra vocês que não precisa depositar Mas tem alguns sites rapaziada, que eu tenho que mostrar pra vocês Por mostrar por quê? Porque é um site que se caso você depositar, você pode ter lucro, entendeu galera? Do mesmo jeito que eu lucro, entendeu? Então eu gosto de passar esse conteúdo pra vocês Mas a intenção desse vídeo de hoje é mostrar sites que não precisa depositar Então antes de começar esse vídeo rapaziada, eu já quero começar esse vídeo fazendo um sorteio pra vocês, beleza? Vou fazer um sorteio dessa M4 que tá passando na sua tela, que é a M4 de Isolação Especial Se caso esse vídeo bater a meta, de nada mais nada menos que 150 likes, que não é nada pra vocês Então deixa o like aí em 24 horas, comenta o número de 1 a 150 que você já vai tá participando Uma coisa muito importante rapaziada, que você se inscreva no canal pra tá fortalecendo o canal do NXSGO, tá? É muito importante que você se inscreva no canal, porque senão fica triste, mano Se inscreve aí, ajuda o DN a bater 100 mil inscritos E vamos lá pro vídeo que tá bom, top Após os senhores terem visto essa introdução incrível rapaziada Estou aqui pra trazer um vídeo pra vocês mostrando claramente como ganhar skins de CSGO, tá rapaziada? Todo dia eu tô pegando skins dentro do CSGO e vou mostrar pra vocês alguns sites Os primeiros que eu vou mostrar são sites que não precisa depositar, beleza rapaziada? Você não vai depositar nenhum real sequer e vai poder tirar várias skins incríveis, beleza? E lembrando que um dos sites que eu mais retiro skins são os sites grátis Então acompanha, beleza rapaziada? Bom galera, como eu falei pra vocês, eu vou fazer o sorteio da SM4 Que nesse caso a gente vai ter 150 likes em 24 horas Então deixa o like, comenta o número de 1 a 150 que você já vai estar participando, tá ok? Bom rapaziada, como vocês podem ver meu inventário aqui Eu tenho várias skins que eu tô pegando recentemente E isso é por quê? Por causa dos sites que eu utilizo pra ganhar skins, beleza rapaziada? Então eu vou começar mostrando aqui pra vocês Eu já tenho até um preset bem salvo aqui dos sites Que eu já utilizo, tá rapaziada? Que dá skins de graça todos os dias E vamos começar pelo maior e o melhor Que é o CSGO Polygon, beleza rapaziada? Se você não conhece, você é novato do CSGO Polygon Eu acabei de retirar essas skins todas aqui dentro do CSGO Polygon Então como que você fez isso, Daniel? Eu vou explicar pra vocês de uma maneira simples, clara e fácil, beleza rapaziada? Bom rapaziada, é muito simples, mano Eu vou até deslogar aqui do site aqui que eu vou mostrar pra vocês Entrei até no suporte que tem suporte ao vivo O site é muito segurinho, beleza rapaziada? Vamos lá galera, tô aqui, off site Você vai entrar no link que eu vou deixar nos comentários fixados aí pra vocês, tá? Você vai clicar em SIG IN, tá rapaziada? Vai vir em SIG IN, foi o Steam Você vai alugar pela sua Steam Dentro do site, bem seguro, tá rapaziada? Não tem perigo de scan nem nada Tem muita gente que é cismada, não sei o que lá Mas não tem scan, não tem nada, tá rapaziada? É bem tranquilo E aqui rapaziada, o que vocês vão fazer, mano? Eu fico olhando esse cara postando Eu fico brisando, esse cara aqui é inteligente, mano Ele consegue lucrar bem Vamos ver se ele vai lucrar aqui Se cair qualquer número desse, cair 14 vezes mais 5, nossa, ele lucrou Lucrou, mas ele tá postando pouco, velho Ele tá postando pouco e ele tá dando lucro, tá bom Tá valendo a pena Bom, rapaziada, aqui você vai fazer Bones User, tá? Você vai clicar aqui em Bones User Eu acho que é mais ou menos isso Você vai vir aqui entre promo code, rapaziada Vai utilizar o pão promocional DNXSGO Vai te dar quase, dependendo da sua conta, rapaziada Você pode ganhar até 2 dólares, mano 2 dólares, quase 10 reais Quase 15 reais pra tirar skins, mano Pra tirar skins, mano Já pensou nessa hipótese? Você ganhar quase 15 reais pra ganhar skins de CSGO O que você vai fazer, galera? Depois que você conseguir aí pegar Ai, mano, o cara perdeu 40 dólares, velho O cara perdeu 40 dólares, mano Tudo bem Aí você vai vir aqui em If to Draw Você pode estar avaliando e vendo aqui pra vocês If to Draw CSGO Você vem aqui em Load to Ride, né? Que significa baixo por maior E aqui tem várias skins de CSGO, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, skins baratinhas Só de você utilizar o cupom DNXSGO, você vai ganhar algum saldo interessante Que você vai poder estar tirando as skins, beleza, rapaziada? Lembra que você precisa apostar um pouquinho Você aposta um pouquinho E você já pode estar retirando de graça Não precisa depositar, tá, rapaziada? Um site muito bom aí Eu não vou ficar de enrolação Vou passar pro próximo site Galera, infelizmente, a maioria dos sites hoje A gente precisa depositar Então, uma das riquezas de alguns sites que não precisa depositar É o próximo Que é o CSGO Empire, beleza, rapaziada? O CSGO Empire não precisa depositar Você só precisa vincar Aqui pra mim não vai mostrar Mas eu vou sair aqui Vou deslogar, tá? Logout Vou deslogar Vai ter essa opção aqui Se você for novato dentro do CSGO Empire Você clica pra logar aqui Mas antes de logar Você vai clicar em... Não, você vai logar, né? Claro, você vai pedir pra você logar Vai ter free case Você vai utilizar o cupom promocional DNXSGO Tudo mais uso Você vai estar ganhando automaticamente, galera Não sei se 50 centavos Mais uma caixa Que te dá uma possibilidade de ganhar uma Dragon Lore Então, se você vincar e ganhar uma Dragon Lore Fala assim, ó, o DNX que passou a cal Vou lá no DNX Vou dar uma moral pra ele Não sei o que Vou deixar o... Vou se inscrever no canal Vou deixar o like Vou fortalecer ele, entendeu? Então, tenta a sorte, mano Se você conseguir, beleza Se você não conseguir, foi só mais um ganho Você pode ganhar até centavos também De bônus, tá, rapaziada? E aqui você pode apostar Um dos melhores sites pra apostar Tem 1.600 pessoas apostando Lembrando que se você for apostar Você tem que ser maior de 18 anos Que normalmente não é o caso da maioria da galera Eu tenho certeza disso Mas, a gente é bom avisar, tá, rapaziada? Porque é um site de azar Um site que não Um site de azar Um site de sócio Você pode ganhar e pode perder Certo, rapaziada? Então, você loga na sua Steam Utiliza o promo code DNXSGO Tem as caixas que você pode abrir, tá, rapaziada? As loot, loot box Que você pode abrir E cada live que você vai passando dentro do site Você vai ganhando skins também, tá, rapaziada? Rapaziada, agora os próximos Que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu não ia mostrar esses sites Mas eu tenho que mostrar Porque é sites que dá skins, mano Tá, galera? Dá skins, mas infelizmente A maioria dos sites hoje Não tem site, rapaziada Eu tô sendo verdadeiro pros senhores mesmo, entendeu? Que não tem como depositar Você precisa depositar pra ganhar skins, tá ligado, rapaziada? Você precisa É obrigatório Não tem mais sites Os outros sites não dá skins, rapaziada Você pode ver Véio, tem vários vídeos no YouTube aí Que a rapaziada não abre o olho Pode ser até scan E a galera não tá ligada Porque, mano Tem site que dá skins de graça? Tem É esses dois aí, tá ligado? Não tem outro, mano Não tem outro DNX afirmou Não tem outro Não tem outro É garantido, rapaziada Garantido Que não tem outros, tá ligado? Se tiver Tem Não, tem outro sim Mas é muita burocracia Que você tem que fazer E muitos riscos também, tá? Então Vai de vocês Se você quiser correr risco Vai na fé Utilize CSGOPOLIC CSGOMPAR O cupom DNX Você vai estar ganhando dinheiro de graça Aqui, galera Basicamente você precisa depositar Apenas 2 dólares Você vai vir aqui nesse maizinho aqui Vai vir em 1 Eu não sei se é referência code Ou promo code, tá rapaziada? Eu acho que é promo code Você vai utilizar o O DNX CSGO A maioria dos sites estão sendo esse Beleza, rapaziada? Você vai ganhar automaticamente 50 centavos em dólares Você já pode abrir uma mil spec E o interessante da mil spec Desse site Que a maioria das vezes Só vem skin rara Vamos tentar abrir aqui, ó Skin rara que eu falo É Star Trek Factory New Entendeu? A maioria das skins Vem nesse estado Vamos ver se a gente vai profitar Um pouquinho aqui P250 Reptate Replay Eu não sei Ah não, não deu lucro não Certeza Aqui ó Vem Factory New Deu 43 centavos Não foi azar Não foi preso de juízo Mas também não foi tão ruim não, né galera? Beleza, Daniel Eu não tenho saldo pra abrir no site Quantos que... Como é que eu faço? Daily Free, rapaziada Duas caixas Daily Free Teve um inscrito que ganhou uma Desert Eagle Code Red Na caixa 2 lá E mano Deu muito profit, rapaziada Deu muito profit pra resumir Tá ligado? Galera Tô aqui no Keydrop Antes de finalizar esse vídeo Pra falar pra vocês Do código promocional que a gente tem Que é o DMXCSGO Tá ligado? Se você coletar aí Você vai ganhar quase 2... Quase 3 reais de graça, tá rapaziada? Pra tá abrindo caixas aqui dentro do site Fora que você ganha 5% no seu depósito E se você depositar Você participa de alguns sorteios Que eu vou fazer aqui no canal Recentemente, tá galera? Então deposita Se caso você puder, tá? E aí, rapaziada O que que acontece, família? Eu vou mostrar pra vocês aqui Que aqui também dá caixas diárias Tá rapaziada? Aqui também dá caixas diárias O que que você vai precisar? Você vai precisar apenas de um avatar, rapaziada Se você tiver um avatarzinho assim Sobrando de bobeira aí Você vai automaticamente Conseguindo aí abrir uma caixa de graça Deixa eu vir aqui no perfil aqui E vou tentar abrir uma caixa aqui com vocês Pra vocês verem que dá profit Beleza, rapaziada? Consegui fazer a abertura aqui Vamos ver se vai dar uma skin Beleza, ganhamos uma skin Ganhamos uma skin de boba, rapaziada De boa Ganhamos uma... É, beleza, mano Ganhamos aqui Mano Quer ver, galera? Deixa eu ver aqui Ganhamos uma skin de 57 centavos Factory New Tá ligado? É uma skin top, pai É uma skin top, rapaziada Vou vender essas que tá aqui No meu inventário aqui Fica com 700 dólares, rapaziada Vem, digitou com 700 dólares aqui no site Muito profit em cima de profit Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado Mano, skinzinha de graça aí Só com DMX mesmo Esses sites precisam depositar alguns 2 dólares Se ligar de 1, 2 dólares Se você tiver condição de depositar Show demais Caixa todos os dias de graça E skinz todos os dias de graça Eu vou ficar no próximo vídeo Um abraço Valeu, falou E...